Olá, tudo bem? Aqui falando o Teacher Aslan Jones. E hoje eu tenho uma notícia, eu tenho um presente, eu tenho uma novidade muito boa para você. Assista até o final desse vídeo que veja o que eu tenho para passar para você. E eu vou explicar aqui sobre, olha só, esse treinamento de inglês para logística. Mas presta muita atenção para você entender tudo que eu vou passar aqui para você. Olha só, todo o conteúdo é em MP3, que você poderá baixar e você vai ouvir com o seu celular, o seu computador, no pendrive, que você pode colocar no carro, se tiver Bluetooth, melhor ainda, ou você pode conectar algum cabo ou Bluetooth no seu aparelho, tanto no carro como em casa, e você pode ouvir, tá? Conforme você vai baixar todo esse material, vai facilitar muito, porque você vai estar sempre praticando. Todo o material, tá certo? Em MP3. Olha só, isso daqui é uma novidade para você profissional da logística. É inglês para logística, todo em MP3. E também você vai baixar todo o material escrito em um e-book, ok? Para você acompanhar. É bom que você tenha também um conhecimento em inglês. Se você já tem esse conhecimento, vai ser melhor ainda. Se você não tem, não precisa ter dor de cabeça, pois todo o material é traduzido e você vai poder ouvir e vai acompanhar com o seu material que você poderá imprimir ou estudar no seu computador, no seu celular, porque é todo em PDF. Aí fica a sua preferência. E no final, tá ok? Com sete dias depois da sua inscrição nesse treinamento, você vai baixar o seu certificado de conclusão. Ok? Fica a dica aí. Você vai baixar o seu certificado de conclusão. O que vai acontecer lá no final? Simplesmente vai ter um questionário. Ok? Um questionário. Você vai fazer esse questionário e automaticamente o seu certificado de inglês para logística vai ser baixado aqui, automaticamente, pela plataforma. Mas, pode ficar tranquilo que no final eu vou estar orientando. Você está fazendo a sua inscrição hoje. Aslan, quando que eu posso obter o certificado? A partir do sétimo dia depois da sua inscrição. Ficando bem claro, tá? Sete dias de garantia você vai ter aqui também, tá certo? Porque é um material completo, onde você vai fazer todo o acompanhamento. E você, conforme você for passando, você vai baixando o seu material em MP3. E logo no início, tá certo? Logo já no início mesmo do treinamento, você já vai baixar o seu e-book. Contudo, que você vai baixar também e estudar. Aslan, quanto tempo esse material vai ficar disponível na plataforma? O acesso é vitalício. Olha só. O acesso é vitalício. Então, não tem um tempo determinado para você entrar na plataforma e baixar o seu material. Você vai baixar quando você quiser. Eu sugiro que você baixe um áudio e você vá ouvindo muito. Que é para você praticar o seu listening no inglês. Tá ok? Isso daí vai ajudar muito. Por quê? Você vai acompanhar o material e, ao mesmo tempo, você vai ouvir. Vai te ajudar muito. E nesse treinamento também, que é todo em MP3, mas o material que você vai baixar, sempre eu vou deixar alguns vídeos que é para ajudar você com dicas de estudo. Também, indicação de aplicativo para você aprender inglês, melhorar o seu inglês. Vai ter e-books e muito mais. Sempre eu vou estar colocando material aqui que é para você. Porque é um treinamento que vai ser sempre atualizado. E como é com acesso vitalício, você vai poder entrar a qualquer momento, a qualquer hora. E vai baixar o material e também acompanhar todas as atualizações. Para você aprender mais. Olha só que bacana. Né? Aslan, mas eu vou pagar quanto? Por isso tudo. Por isso tudo. Quanto que eu vou pagar? Eu vou deixar o valor logo abaixo. Por quê? O valor é apenas a taxa de inscrição. A taxa de inscrição. Não vai ter mensalidades. Você vai pagar essa taxa de inscrição no boleto. Ou você pode parcelar no cartão de crédito. Eu vou deixar o valor logo abaixo aqui. Por quê? Logo abaixo vai ter um botão. Tá certo? E você vai se inscrever. Então, clica nesse botão que vai ficar logo aqui abaixo. Você vai fazer a sua inscrição. Ok? E logo abaixo também eu vou deixar o valor. E se você quiser, você pode analisar toda a página. Todo esse site. Eu vou deixar também o conteúdo programático. Eu vou deixar aqui depoimento dos alunos que adquiriram todo o material também. Eles vão estar falando aí sobre a nossa metodologia. Sobre a minha metodologia também. Com o teacher Aslan Jones ou o professor Aslan Jones. E você vai ver que realmente a coisa funciona. Mas só vai funcionar se o profissional tiver mais força de vontade. Isso daí é lógica. Isso daí é fato. Tá ok? E outra coisa. Também eu vou deixar a garantia. Que é pra você ver que você tem garantia. Você está comprando, adquirindo um treinamento em um site totalmente seguro. E pra você ficar mais seguro ainda. Eu vou deixar o CNPJ da nossa empresa. Pra você verificar aí. Pra você ver que você está em um lugar sério. Em um lugar que realmente quer o bem para o aluno. Para o nosso cliente também. Tá? Se você tiver mais dúvidas. Eu vou deixar logo abaixo um campo de dúvidas. Perguntas frequentes. E vai estar falando sobre o pagamento. Como que você vai acessar também o seu material. Acessar o seu treinamento. Mas eu vou deixar aqui como observação. Se você adquirir no boleto. O acesso vai chegar no seu e-mail. Você vai receber um e-mail com uma notificação de acesso. No boleto pode demorar até três dias úteis. Pra ser liberado. Já no cartão de crédito. Já no cartão de crédito. Pode demorar até 30 minutos. Se você quiser o seu material. Agora você vai adquirir no cartão de crédito. Se você quiser no boleto. E quer esperar até três dias. Se for o caso aí. Pode demorar até três dias. Não estou falando que vai ser três dias. Aí você faz no boleto. Aslan. Se eu pagar o boleto na sexta. Como que vai funcionar. Vamos fazer assim. Três dias úteis. Então vai contar. De sexta. Segunda. E terça. Ou na quarta você vai estar recebendo o acesso. Se eu pagar na quinta. Pode ser que você receba o acesso na segunda. Porque são três dias úteis no boleto bancário. Tá ok? Nesse treinamento. Você vai aprender muito. Sobre inglês para logística. Para você sair na frente. O inglês é essencial para qualquer profissional. O inglês é essencial para qualquer profissional. Principalmente o profissional da logística. Se ele tiver inglês. Ele vai sair na frente. Porque é uma obrigação hoje no mercado de trabalho. Você tem que entender que o mercado está cada vez mais competitivo. Você não pode deixar que isso seja uma barreira para você. Você não pode parar. Você tem que aprender muito mais. Pode ter certeza que você vai aprender muito. Nesse treinamento também vai ter aulas dando dicas de como você melhorar o seu inglês. É um material fácil de entendimento. E diferente dos cursos tradicionais. Você vai obter muito conhecimento aqui na língua inglesa. Aslan, eu preciso ficar fluente para entender esse material? Não. Se você também não tiver nenhum tipo de conhecimento na língua inglesa, com material traduzido, você já vai entender super bem. Está certo? Olha a minha dica. Se você trabalha na logística. E como eu sei que na logística tem muita coisa em inglês. Praticamente tudo. Principalmente os sistemas como ERP, WMS. Você vai ter que entender esses termos para você trabalhar na logística. Só de você ter o material para você ver a parte em inglês e a parte em português já vai te ajudar no seu trabalho. E ainda mais um certificado no final desse treinamento. A partir do sétimo dia você pode obter o seu certificado. Vamos lá. Agora você quer entender, é claro. Vai estar escrito. Você quer ler também. Vai estar no material. E você quer ouvir. Que é para você ouvir e depois repetir. Para estar aprendendo mais ainda. E sem contar nas aulas que eu vou deixar aqui ensinando em inglês. Eu vou deixar bastante aulas. Dando dicas para você aprender mais, como eu falei. E também ensinando a você pronunciar muitas frases, muitas palavras e também conversações. Aí você vai melhorando mais ainda. Tá certo? E eu vou deixar logo aqui também nesse site aqui. Se você quiser também fazer um curso de inglês para conversação. Eu também vou fazer uma indicação para você. Mas primeiro, faz esse treinamento aqui, que é o inglês para logística. Para você obter o seu certificado de conclusão no final. E olha só. Qual vai ser a carga horária do meu certificado Aslan? Porque isso daí vai ajudar muito, tá? A carga horária vai sair com 60 horas. Isso daí vai te ajudar bastante. Com todo o conteúdo programático que é para você, tá? Constalhe no seu certificado tudo o que você estudou. Essa é a minha dica. Saia na frente do mercado de trabalho. Você é inteligente, profissional de sucesso. Tá certo? Então, clica agora no botão de fazer inscrição. Ou um botão de comprar. Vai ter algum ali. Comprar, tá certo? Ou fazer inscrição. Aí você vai adquirir, tá? Esse material. Ou adquira o curso. Não sei qual vai ser o botão que vai estar aqui embaixo. Vai ter assim. Fazer inscrição. Adquirir o curso. Ou comprar o curso. Ou comprar treinamento. Mas vai ter um botão aqui. E você vai receber todo esse material. Para você sair na frente mesmo. Forte abraço. Eu te vejo em breve. Ok? E fazer aquela despedida. Em inglês. Bye bye. And see you next time. And see you soon. Bye. Bye.